A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a tipificação de latrocínio no caso de morte da vítima por infarto. Segundo as informações processuais, os quatro réus entraram na casa de um idoso de 84 anos. Ao ser amarrado e agredido, ele faleceu em decorrência de um ataque cardíaco. Ao julgar a apelação, o Tribunal de Justiça de São Paulo manteve as condenações nos mesmos termos da sentença e registrou que os recorrentes assumiram o risco da possível morte da vítima por se tratar de desdobramento causal previsível diante dos atos violentos praticados. A OSTJ, a Defensoria Pública, pediu a desclassificação do crime de latrocínio com pena de 20 a 30 anos para o de roubo seguido de lesão corporal grave, cuja pena varia de 7 a 18 anos. O argumento é que a vítima tinha histórico de doença cardíaca, o que representaria causa independente capaz de provocar a morte por si só. A relatora do habeas corpus no STJ, a ministra Laurita Vaz, destacou que para se imputar o latrocínio, basta que a morte seja causada por conduta meramente culposa, não se exigindo o comportamento doloso, e que é válida a tese de nexo causal entre a ação dos réus e a morte da vítima após o infarto. A ministra entendeu que, considerando a doença cardíaca pré-existente relativamente independente, não há como afastar o resultado mais grave e, por consequência, a imputação de latrocínio. O habeas corpus foi parcialmente concedido apenas para redimensionar as penas aplicadas. Música Música